E o cachorro perigoso, Chico, como é que foi? O cachorro perigoso foi uma encomenda, né? Quando a gente foi pra Som Livre, que a gente gravou esse disco, esse disco tocou praticamente inteiro, os caras, eu acho que a Som Livre nos contratou, porque sabia que a gente tava fazendo um barulhão aqui no sul, né? Mas não imaginava o tamanho do barulho. Que até então, 50 mil cópias de disco já era disco de ouro naquela época, e era difícil o artista que vendesse. E nós vendemos mais de 100 mil cópias. E os caras, pá, mas de que que são essas músicas? Eles pegaram ali e viram. Muita música minha, muita música minha. Entre o Marquinhos, na época, a gente sempre, né? Compunha algumas coisas juntos. E os caras, não, mas peraí. Onde é que estão editadas essas músicas? Não, 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 então vamos editar aqui. Editamos todas as minhas músicas na Som Livre, e a Som Livre é a gravadora da Globo. A automática... Hoje eu acho que não é mais, mas na época era. Sim, aí ela tinha como botar na novela, porque eu ia vender mais, enfim. Exatamente. Então, o diretor da novela, quando ele tava preparando a trilha sonora, a primeira coisa que ele fazia era ir na gravadora da casa. Claro. Depois, ó, não deu, não tem, bem, então vamos buscar fora. E aí um dia me liga o Marcel, o Marcel Klein, que depois foi diretor musical da Globo. O Marizinho Rocha se aposentou, ele entrou e ficou uns três ou quatro anos lá. E virou muito meu amigo. Ele disse, Sandro, eu preciso de uma música pra um personagem, de uma novela que vai começar daqui três, quatro meses, chamada Avenida Brasil, e o personagem vai ser um fanfarrão, o cara vai pegar tudo e vai ser um cachorro. Ah, tá. Tá bem. Posso tentar, vou tentar, né? Porque isso é muito difícil, porque tu tem que fazer uma leitura do que o cara tá querendo ouvir, né? E é difícil, tu não sabe, né? Aí fiz a música e mandei pra ele. Eu digo, tá. Não der a primeira, tento a segunda e vamos indo, né? Ele ouviu e disse, pá, é isso. Tá brincando. Não é isso. Fica tranquilo, tá dentro. Bárbaro. É cachorro, é? É, o cachorro perigoso. Canto pedacinho. Cachorro perigoso, safado, carinhoso e pronto pra te dar amor. Tocou pra fazer amor. Que era uma música de um personagem do Zé Loreto, o Darks. Tu vira. E aí demos um pé quente, gigante, porque a música, a novela foi um dos maiores hip-hop da televisão brasileira até hoje, né? A Avenida Brasil foi um... Toca até hoje essa música na... Porque deu aquele remix, né? Que toca... Vale a pena ver de novo, é isso? Sim. Ou na outra, na outra, na Globo, na outra? Sim, não. Ela rolou, não vale a pena ver de novo, de outubro de 19 até o meio do ano de 21. Não, de 20, que foi a pandemia. Quando entrou a pandemia. E foi o que salvou a minha pandemia. Os direitos autorais. Os direitos autorais. Me salvou. Mas, ah, daí tava tocando todo dia... E eu aí, eu costumo dizer, e agradeço a Deus todos os dias, o velho tá sempre do meu lado. Ele tá sempre... Porque, assim, funciona assim, os direitos autorais da Globo, tu começa a receber a partir de quando a música é tocada a primeira vez. Ela tocou a primeira vez, seis meses depois tu vai começar a receber. A novela começou em outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia. Abril de 2020. Final de março de 2020. E ela me segurou a pandemia inteira. Mas tu tinha as tuas músicas gravadas? Não, eu tinha, mas aí parou tudo, né? Aí não existia show, não existia direitos autorais de show, porque ninguém tocava, não tinha. Eu vivi com ela porque ela passava na televisão. Claro. E aí na televisão todo mundo assistia, porque não tinha mal o que fazer. E aí 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 Obrigado.